pessoal beleza? primeiramente um abraço especial a todos vocês para quem não me conhece chegando agora meu nome é Francisco sejam todos bem vindos hoje eu estou testando aqui mais um vídeo em 360 coloca o dedo na tela aí passa para lá, passa para cá você vai ver que vai girar só que a qualidade não está ficando uma qualidade muito boa então gostaria muito de falar com vocês o seguinte vai aí do ladinho tem tipo uma catraquinha as configurações, aí na tela mesmo você vai clicar nas configurações e lá embaixo tem lá a qualidade às vezes está 144 coloca lá 2000 e tanto que aí melhora bastante e comenta aí se melhorou a imagem ou não tá bom? e quem aí já fez algum vídeo em 360 comenta aí ou então entra em contato para poder ver se o arquivo dessa câmera realmente não tem como ela ficar com a qualidade muito boa ou infelizmente é questão de configuração mesmo tá bom? então gostaria muito de ver em relação a isso caso contrário eu vou estar de vez em quando fazendo alguns vídeos dessa forma mas a qualidade aí por exemplo o cachorro está latindo lá do lado se você passar o dedo você vai ver o cachorro lá na grade ou então vira o celular que você vai ver a mocinha está aqui do lado também barãozinho miúcha está não sei na onde miúcha acho que foi lá para o outro lado miúcha acho que miúcha está lá no fundo então é bacana dessa forma que dá para você ver tudo além do mais se você colocar o óculos né? aquele óculos 360 dá para você pôr o seu lá dentro do óculos né? e aí embaixo tem a opção de óculos e você pode virar a cabeça para um lado e para o outro que você vê tudo então eu vou estar fazendo os vídeos assim ali na praça levar os cachorros para passear mas eu estava querendo que a qualidade é melhor então bora testar aí para ver se a gente consegue chegar em uma qualidade boa beleza gente? e outra coisa muito importante eu estou falando isso é porque é o seguinte quem está assistindo pela televisão também é a mesma coisa entra na configuração e coloca mais qualidade porque muitas vezes está com pouca qualidade entendeu? coloca aí para ver se melhora porque o próprio vídeo da câmera ela grava em 4K e a imagem é nítida mas quando a gente joga no YouTube em 360 eu vi que cai a qualidade aí é ruim tá bom? e o seguinte eu tinha falado no outro vídeo e depois a câmera cortou o início do vídeo inteiro que era falando em relação sobre quem estava grávida eu falei em relação a isso é a namorada a esposa aí que agora é esposa do Caio Leão gente então daqui a um tempo vai ter criança eu falei com vocês deixa lá no vídeo um comentário bacana para o Caio Leão para a família que isso aí é muito bom isso aí é muito gratificante muito maravilhoso beleza? parabéns Caio forte abraço para você e toda a família para quem não sabe quem é o Caio? Caio é o veterinário que cuida dos cachorros aqui de casa beleza? vem cá, vem cá deixa eu tirar essa coleira tirar essa coleira dela aqui porque quando ela está com a coleira ela pega e passa a coleira nas coisas entendeu? cadê a coleirinha sua? olha, ela tirou a coleirinha coleirinha contra pug de carrapato olha lá ela está sem tem que ver o que ela fez o que você fez com a coleirinha? com certeza arrancou e já jogou em algum canto aí né? não moça não, não, não não vai usar a coleira não, não, não não, não tá, acha que vai usar a coleira não não vai usar a coleira deixa a coleirinha quieta aqui por enquanto então isso é muito importante o varãozinho agora está chegando aí né? aí vocês podem rodar a câmera que vocês vão ver então é bacana a gente vai dar uma passeada na praça depois vou tentar levar a câmera pra gente tentar fazer umas imagens lá vai ser bem bacana né? mas eu queria que essa qualidade ficasse melhor né? mas infelizmente vamos ver se é a câmera ou se é a questão de configuração né? então quem entende mais em relação ao vídeo 360 comenta aí pois agora fiquei curioso em saber em relação a isso as cachorras mesmo hoje é dia de tomar banho né? mas como é que dá o banho? hoje esfriou muito não deu pra dar o banho então eu estou esperando não foi pra lá estou esperando um pouquinho elas ficarem mais de boa né? assim que elas ficarem mais de boa o tempo né? aí eu posso dar um banho né? porque caso contrário não tem como tomar banho o cachorro está ali bem agitado está ali do lado né? olha lá pra vocês as pernas estão bem fortes porque as pernas dele estavam um pouco fracas né? mas eu não sei se vocês vão ver de forma nítida que eu estou bem na lateral da câmera mas é isso gente passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a isso agradecer a todos vocês que são membros do canal todas as membras né? desculpa aí ultimamente os vídeos não estão sendo com a qualidade muito boa que ainda estou testando configurando aqui a câmera assim que a câmera ficar 100% top aí vai ser muito bom pra fazer o que eu estou querendo tá certo? agora se não der certo fazer o que né? paciência tá bom? mas estou testando e tomara que funcione bastante em relação a isso e eu até falei com vocês também que nesse hoje né? nesse vídeo ia vir um conteúdo diferente que é sobre um cachorro né? que possivelmente ia vir pra cá mas a moça não trouxe é um cachorro que está pra adoção a gente até postou em relação a ele eu postei no status mesmo em relação que ele está pra adoção mas não apareceu infelizmente não apareceu ninguém querendo adotar o cachorro e isso é bem é bem triste é bem complicado tem a cachorra também que foi atropelada graças a Deus não foi uma coisa muito séria ela está ali no canil está precisando de alguém adotar né? então ela já está andando pra lá pra cá ela pisa no chão ela anda normal de vez em quando manca um pouquinho aí mas está bem melhor agora agora ela está gritando de jeito é pra eu soltar ela entendeu? que ele vai me soltar ela mas não vou soltar ela agora porque os cachorros estão soltos então não tem como eu soltar agora tá certo? então gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha dado certo aí a questão da qualidade comenta aí comenta aí se o áudio ficou bom ou se a imagem ficou boa né? comenta aí pois eu preciso muito saber do feedback de vocês quem usa o óculos testa no óculos e vê qual que foi a qualidade se deu certo tá bom? que tem a opção aí de você colocar nos óculos e agora nesse exato momento que eu estou conversando você pode ver tudo aqui dentro em 360 bacana né? agora se não der certo futuramente eu vou correr atrás de uma câmera nova uma câmera que eu estava querendo comprar uma outra que era da SJCAM que ela é muito boa né? mas eu acho que a SJCAM também tem as câmeras 360 assim que eu conseguir uma câmera 360 aí vai melhorar ainda mais ainda aqui essa questão desse conteúdo diferenciar tá bom? então é isso fiquem todos com Deus mete um like obrigado por ter acompanhado até agora compartilha esse vídeo clica nesse joinha aí pra estar fortalecendo deixa o seu comentário e te espero no próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 Obrigado.